Você está dentro desse mundo já há um bom tempo, né? 23 anos. Como é que você está vendo esse investimento em segurança aqui no Brasil? Ele está melhorando conforme a gente vê? Porque assim, você está dizendo que o Brasil provavelmente é um dos principais alvos quando a gente fala de ataque. E eu imagino que isso obviamente deve vir, como você mesmo falou muito bem, a falta de preparo muitas vezes das empresas, a falta de investimento nesse tipo de tecnologia. Se tiver grandes laboratórios, inclusive, que foram atacados aqui no Brasil, que dão prejuízo ao milionário. Como é que você vê isso aqui especificamente no nosso país? A pandemia, ela trouxe um avanço muito forte para a área de segurança. Dá para ver bem nitidamente ali 2020 para trás e 2020 para frente, né? Então, por que as pessoas viram que pode acontecer algum fato catastrófico que vai fazer eu modificar meu negócio e vai fazer eu colocar pessoas em casa, não vai ter mais circulação de pessoas na rua, eu tenho que aumentar a defesa dos meus funcionários, eu não tenho mais controle de onde eles ficam. Aquilo acabou levando à ampliação do conceito de segurança também, né? Ao mesmo tempo, grandes ataques, por exemplo, como o Anacry, quando ocorreu, eles também levaram ao executivo identificar, opa, eu posso ser um alvo de um ataque global, eu posso ser um alvo de um ataque local, eu posso realmente... Essa realidade não é tão distante do meu dia a dia, né? Mas o principal fator que, infelizmente, as empresas não reportam, também esse estudo indica, 78% das empresas entrevistadas foram atacadas no ano passado. Então, assim, as empresas estão sofrendo ataque o tempo todo agora já. Elas têm ciência de que elas estão tomando o ransom, elas identificaram que isso daí realmente atrapalha o negócio, né? E aí vem o fato, por exemplo, quando eu converso com um executivo, um CIO, por exemplo, de uma empresa, um CEO até, na verdade, ali, vai que ele tem menos conhecimento de tecnologia, a primeira pergunta que eu faço pra ele é quanto tempo um negócio dele pode ficar parado? Quanto tempo você pode ficar sem a sua empresa transacionando, né? E a maioria responde 15 minutos, 20 minutos, meia hora, ele não vê mais que meia hora como um tempo que ele pode ficar parado, né? E param-se empresas um dia, uma semana, um mês, dois meses, ou seja, o prejuízo financeiro, ele é extremamente elevado. Por exemplo, o caso do laboratório que foi atacado, por exemplo, ele está na Bolsa de Valores, né? Então, ele é obrigado a colocar isso publicamente no balanço quando ele é atacado. Foram 29 milhões de reais de prejuízo durante o mês. Ah, o cara tem que pôr no balanço. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É americano também, brasileiro também, né? Então, eles têm que apontar no balanço o ataque, apontar o prejuízo que levou e quanto aquilo leva, né? Então, você vê, um ataque levou 29 milhões de reais de um prejuízo, não só pagando o que ele gera, mas o quanto ele deixa indisponível aquele processo todo, né? E quanto aquele risco traz para a imagem, quanto o risco traz para o processo, né? A gente vê, por exemplo, no mercado, muitas empresas, inclusive, chamam a quebrar e falir em virtude de tanto ataque de rensel que ela está tomando. Nossa! É um outro caso também que é bem real. Quer dizer, tem reincidência, cara. Incidência, porque o que acontece? O hacker entra, faz o ataque, vamos supor que eu paguei o resgate. Sim. Ele dá um tempinho, dá aquela relaxada, depois ele fala assim, eu já sei como é entrar nessa empresa, daqui três meses eu volto, seis meses eu volto e faço de novo. Nossa, cara! Ele não fechou as portas que eu podia ter entrado. O grande intuito de quando se recebe um rensel é eliminar o hacker dessa rede, não só o rensel, mas também o hacker que entrou. Sim. E como é que ele entrou, qual foi o caminho que ele buscou identificar esse tipo de risco, né? E aí, infelizmente, nessa parte, eu ainda vejo o Brasil bem distante da realidade, por exemplo, americana, que é muito mais forte em termos de identificação e anúncio de que foi atacado, né? Então, se notifica muito mais, as empresas se correlacionam muito mais em debates, em discussões, né? Isso, é importante, cara. E aqui fala muito pouco, né? Ninguém levanta a mão que foi atacado. Eu faço uma palestra, quem foi atacado aqui? Ninguém levanta. Eu falo, 78% aqui, eu sei que foi, né? É verdade, cara. E aí, a gente tem um outro contexto que também, talvez, esteja ajudando a dificultar ainda mais a vida das empresas nesse quesito, que é a IA. IA, sim. De que forma que o atacante, que esses grandes grupos, seja lá quem for, tá utilizando a IA pra ser mais bem-sucedido nos ataques? É um jogo de gato e rato, né? Então, assim, os dois lados acabam tendo o uso da tecnologia inter-artificial pra poder defender e atacar as redes, né? Então, o que o atacante, o que ele faz, né? Ele começa a colocar atividades que ele fazia antes, manualmente, automatizadas. Então, por exemplo, eu preciso fazer descobertas, ataques, scannings, fazer scripts, executar scripts em máquinas. Isso tudo, ele tá usando a inteligência artificial pra poder fazer aquele processo de ataque ser conhecido, né? Que seria um monte de gente necessária e talvez ele faça mais rápido. Ele monta uma base, por exemplo, ele monta uma base de ataques e aquele ataque ele vai testando aquela base, aquelas técnicas que ele fez a primeira vez manual, ele vai colocando aquilo automatizado e vai testando nos clientes do mundo inteiro. Então, ele acaba alimentando uma base própria onde ele vai colocando os ataques e vai criando uma massa inteligência pra saber quem é vulnerável àquele tipo de ataque que ele tá gerando, né? Então, com isso, ele ganha o quê? Ele ganha uma grande escala de uso de tecnologia. Ele ganha uma grande escala de atacar mais forte. Ele ganha o crescimento que ele precisa pra ficar grande o ano que vem, o outro ano, o outro ano, o outro ano. Ou seja, a gente vai ter muito mais ataques automatizados, muito mais controles no futuro por uso dessa mão de obra automatizada, vamos dizer assim, que vai aumentar o grau de inspeção, o grau de entrada nas redes do que teria antigamente quando não tinha essa tecnologia desenvolvida, por exemplo, né? E do mesmo lado tem a nossa linha, tem a linha do defensor, né? Então, o defensor também faz uso, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o caso da Sofos lá, em 2016, a gente criou uma rede neural de inteligência artificial com deep learning, que a gente chama, né? Deep machine learning. O que é isso, né? Ele começa... A gente tem uma alimentação diária nessa rede onde ela armazena os ataques que são feitos no mundo e quais foram as técnicas usadas. No mesmo jeito que o atacante tem, a gente também tem essa informação, né? Então, a gente começa a rastrear lá. Ah, existem hoje mais de 40 técnicas de ataques que podem ser usadas para compor um ransom, por exemplo. Todo dia a gente alimenta 500 mil novos malwares por dia que são gerados no mundo dentro dessa rede. Essa rede vai lá e aprende como é que são esses ataques e desce isso para tecnologias nossas de utilização. E o que a empresa fez, a Sofos fez, o mercado também fez em si, né? Ele começou a ver que aquela carência entre processos, pessoas e tecnologia era muito alta. Então, vende-se soluções e tecnologia para as empresas, elas gastam fortunas com as soluções, elas colocam no ar, mas peraí, eu não tenho o que gerenciar. Eu não faço isso 24 por 7, eu não tenho operações disso. Aí, por exemplo, a Sofos foi lá e criou o MDR que usa tecnologias também intersficial para poder instruir os operadores que são humanos a fazerem defesas dentro de redes de clientes que usam a solução. Então, o CCO que vocês têm... Sim. Então, é um exemplo prático, por exemplo. Uma empresa que tem uma solução de MDR implantada, ela tem uma inspeção 24 horas por dia sem parar para poder monitorar e verificar aquela rede, verificar um acontecimento. E se, de repente, entrou um ransom novo, o analista que está recebendo esse caso, ele começa a ter um banco de dados, de informações daquele ataque que já ocorreu, que já sabe como é que é. Ele tem informações de como combater ele, de como bloquear, do que ser feito, do que ser inspecionado, qual que é a característica. E aquela base se alimenta o dia inteiro. Toda hora tem bases novas em conhecimento, gerando prestado de defesa. Mas, infelizmente, também tem para o ataque. Pois é, pois é. Então, os dois grupos trabalham no mesmo mecanismo, eu diria assim, né? Cara, você falou que cerca de 500 mil malwares... Malwares novos por dia criados, né? Cara, mas isso é exponencial? É exponencial. Eles vão... Eles vão assim, por quê? O que acontece com o ataque, né? Um Rensor, por exemplo. Como é que cria o Rensor? Vou criar o Rensor Eric hoje. O que é o Rensor Eric? Eu tenho lá 40, 45 técnicas que eu vou explorar, por exemplo, um servidor, uma máquina. Eu uso duas, três técnicas, quatro técnicas dessas, para poder explorar aquela máquina. Eu descobri que aquelas quatro técnicas combinadas, elas vão me dar acesso, por exemplo, a entrar num servidor que tenha uma solução de Windows Server 2018. Ah, sem suporte, sem mais nada. Sem mais suporte, o Service Pack está vulnerável, atualizado. Então, esse Rensor meu vai fazer o ataque a servidores do Windows 2018 com o Service Pack 1. Aí, o que é feito? Eu criei o Rensor Eric com quatro técnicas, eu vou lá e vou fazer esse Rensor atacar essa máquina. Como é que ele entra? Como é que ele entra? Aí, eu posso ter vários mecanismos de entrada. Então, por exemplo, com um e-mail, com um link malicioso, com acesso web, por um pendrive, por entradas de terceiros. Ou seja, sempre pessoas. Com malware... Sempre pessoas. Com malwarezinho diferente, que depois eu vou transformar ele, que não é tão ofensivo no começo, mas ele vai se transformar num cara ofensivo no final. Então, ele não entra direto um Rensor numa rede. Ele entra um malware mais light, que a gente chama, e esse daí vai se transformando e virando um grande monstro no final, né? Ele fica meio que inativo, não sei se é bem inativo, mas ele fica meio que hibernando e conhecendo a rede, né? Hibernando e conhecendo. Então, ele fica lá, ele testa, por exemplo, se o endpoint detecta ele ou não, ele tenta deslocar lateralmente, ele tenta buscar o backup da empresa. O que acontece? Olha isso. Qual que é o grande nível de ataque hoje em dia, vai? A gente instalou lá um ataque numa empresa, essa empresa tem o backup na rede. Ele achou os servidores financeiros da empresa, achou a rede de servidores, achou os sistemas de nuvem que a empresa utiliza, e achou a rede de backup. Aí ele se infiltra, na hora que ele vai fazer o ataque de uma vez, ele vai disparar tudo ao mesmo tempo, ele vai falar assim, vamos aplicar o ransom nesse instante. Já tá lá há meses, até dois, três meses dentro da rede. Aí ele aplicou o ransom em tudo, inclusive no backup. Nossa! Aí nessa hora vem o desespero, igual você tá agora, aquele desespero que tem. E aí a pessoa fala assim, financeiro, precisamos conversar. assim, eu preciso pelo menos de 500 mil reais pra poder voltar a chave. E aí reza pra voltar, porque em um sexto das vezes eles não devolvem a chave, quando você paga o resgate. Sim. Reza pra voltar. Ele não devolve? Alguns casos não, aí existe uma ética do atacante, né? Isso, é isso que eu ia perguntar. Tem essa ética aí mesmo, né? São éticos também, né? São éticos. Se receber, devolve, né? Mas aí aconteceu depois, agora tá caindo de novo, né? Mas há um tempo atrás começou a não trazer a chave, né? Sim. Ah, não sabe? Então, o cara pagava e a chave não vinha, né? Era dois problemas, né? Primeiro que você foi colocado o resgate, o segundo que você foi iludibriado pelo atacante, né? E aí o cara dobrava o valor. E aí você paga ou não paga? Não pagou a primeira, não pagou a segunda. Então, realmente é um cenário de caos na hora que acontece, assim, né? E as pessoas não estão preparadas, elas não têm mente policial, elas não têm mente investigativa. E mente psicológica, cara. Psicológica pra ter uma decisão de curto espaço de tempo, né? E aí E aí E aí E aí E aí